56 milhões de reais. Esse é o valor em produtos apreendidos pela Receita Federal de Santa Maria nos 10 primeiros meses de 2020. As maiores apreensões estão relacionadas a aparelhos de som, televisores e semelhantes, representando 14 milhões. E tudo que foi apreendido nesse ano já é bem mais do que em todo ano passado, quando o montante não ultrapassou os 40 milhões em mercadorias. Existem duas explicações para isso acontecer. A primeira é a valorização do dólar em relação ao real. Só para se ter uma ideia, em novembro do ano passado, a moeda americana estava cotada a R$ 4,24. É cerca de R$ 1,00 a menos do que o valor de novembro desse ano. E como a maioria dos produtos é comprado em dólar, a variação da moeda ao ser convertida para reais impacta diretamente na contabilidade do valor apreendido. Já o segundo motivo é a pandemia. Esse ano aqui, que é um ano bem atípico, a fronteira do Paraguai estava fechada até pouco tempo. Ela fechou lá em março e abriu agora, questão de uma semana. Boa parte do comércio informal não tinha onde buscar as mercadorias. E aqui em Livramento, o único ponto de fronteira estava aberto. A fronteira com o Paraguai está fechada, a fronteira com a Argentina está fechada, a fronteira com o próprio Uruguai está fechada. Mas livramento é um caso atípico ali, porque não tinha como fechar. Então, nos últimos tempos, agora, com a reabertura do Paraguai, eu acredito que tenha diminuído um pouco. As apreensões contabilizadas à Delegacia da Receita Federal de Santa Maria representam um pouco menos da metade de todo o material confiscado nos dez primeiros meses no ano no Rio Grande do Sul. No total, foram apreendidos R$ 130 milhões em mercadorias no estado, sendo que os cigarros e similares estão na ponta da lista, sendo responsáveis por 33% dos bens retidos. Na sequência, estão as bebidas alcoólicas, com R$ 15 milhões e R$ 100 mil em apreensões. R$ 15 milhões e R$ 15 milhões.